Meu nome é Fernando Leal e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos mostrar pra vocês um fast food que vocês nunca viram e eu nunca vi ninguém mostrando esse fast food aqui antes e que é um dos mais baratos dos Estados Unidos e é o Steak and Shake. Eu ia falar Steak and Shake porque tem um Shake Shake aí confunde. Steak and Shake. Steak and Shake. Steak and Shake. Steak and Shake. E é o seguinte, mano, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você esqueceu do like, deixa o like porque você vai ver lanches novos, baratos, gostosos e conhecer uma nova rede de fast food pra quando você vir nos Estados Unidos, se você ainda não conhece, conhecer, mano. Então, sem enrolação, produção, vamos mostrar como é que é aqui. Ah, que detalhe, eu acho que dá pra entrar aqui dentro. Parece o Checkers. Lembra o Checkers que eu já mostrei no meu canal? Só que esse, pelo jeito, tem mesa dentro. O Checkers já não tem mesa dentro. Esse aqui tem drive-thru normal e tal. E aí tem várias promoções e tem coisas que nos outros não tem que eu achei fantástico. São os milkshakes maneiros. Vamos pedir bastante coisa, produção. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Fica aqui com a gente pra vocês descobrirem o que tem aqui. Eu tô morrendo de fome, gente. Então vamos fazer esses vídeos. Novidade, né? O detalhe é que esse restaurante é aberto 24 horas, então você que sai do rolê sempre cheio de fome, esse daqui é um dos melhores fast foods que existe pra você. E é legal, né? Parece o In-N-Out, como se fosse do Checkers. 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 Não parece? Parece. Parece. Olha, mostra aqui como é que é, produção. Olha, bonito, ó. Tá bem bonitinho, bem organizadinho. Nossa, bem bonitinho. Você pode fazer o pedido aqui também, ó. Já, já dá bom que já dá pra mostrar tudo que tem no menu aqui. Sem ter que perguntar pro cara, né? Isso é muito bom. Olha como é que é bonito aqui. Muito bonitinho, gente. Bem organizadinho, né? Bem limpinho. Ah, gostei. Nunca vi ninguém mostrando esse fast food pra vocês. Viu a exclusividade, canal Fernando Leal. E sabe o negócio que eu achei legal? Vamos fazer o pedido, mas o cara já tá preparando com a cozinha abertando. Olha lá, eles preparando o lanche ali na hora. Você consegue ver tudo. Muito legal isso. E vamos ver aqui, ó, o que que tem de lanche. Vamos dar em mim, que a gente vai comer aqui mesmo, né? Não vamos levar, não. Temos opções, várias opções. Tem as especialidades deles aqui. Enfim, tem outras especialidades, que é hot dog. Tem um hot dog aqui que eu vou pedir pro... Vamos começar pelo hot dog. Tem um hot dog que eu achei interessante. Olha esse hot dog aqui diferente. Eles abrem não só o pão, mas a linguiça no meio e a linguiça de carne. Não é salsicha, tá, gente? É linguiça mesmo. Vou pedir um desse aqui, ó. E aí vamos colocar... Ah, vamos colocar as paradas, que tem que pôr tudo, né? É, põe tudo pra ver se fica bom. É, vamos pôr tudo. É, porque hot dog americano é nada, praticamente. Só o dog. Ó, mano, olha isso aqui, gente. Os milkshakes. Tem milkshake de hora, milkshake de... Cook, tem de birthday cake, tem de Reese's. Reese's, amor. Tem Reese's? Tem Reese's. Tem... M&M. Qual que você vai querer? De nutella? Nutella. Não, não quero de nutella, sabia? Qual que você quer? Ai, eu não sei. Vai. Eu não sei. Ai, vai. De M&M. M&M. Bom, vamos terminar de pegar os lanches aqui, porque o resto agora é segredo, tá, gente? Você vai ter que ver quando eu pegar. Você tá achando o quê? Tu vai mostrar tudo pra você de uma vez? Eu acho que vou mudar o meu. Depois eu mostro. Depois eu mostro. Tá bom. Já fizemos o nosso pedido e pelo tamanho da nota, produção. Temos bastante itens e tem coisas aqui que eu nem imaginava que tinha em rede de fast food. Tem um item... Mano, vocês vão ter que ver o lanche que a gente pediu. Uma coisa interessante sobre essa rede de fast food é o seguinte. Ela é aberta 24 horas. Isso é muito bom. Vai salvar sempre sua vida, mano. Em momentos de muita fome, né? Isso aqui é maravilhoso. E o segundo ponto é que pra produção é ruim, mas pra mim é maravilhoso. Aqui só tem lanche de carne, tá? Então aqui não tem frango e aqui não tem peixe. É só carne, carne, carne. Mas tem vários lanches diferentes, mano. Enfim, você vai ver porque eu pedi várias coisas. Tem um hot dog. Inclusive, a linguiça é de carne também. Por isso que é steak. Steak é carne, né? Steak and Shake. Porque vende o shakes. Os milkshakes de M&M. Que eu mostro pra vocês. De Reese's, de algodão doce. De vários, mano. Nossa, eu tô muito feliz. É só isso que eu tenho a dizer. E eu acho que o cara já tá ficando com o negócio pronto. Ó, eu acho que chamou, hein? Então, eu acho que agora, hein? É, eu mesmo. Fernandinho fazendo baguncinha. Nossa, fez uma Fernandice aqui agora. Bom, chegou. Meu Deus, produção. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu mesmo. Vamos começar. Tira isso aqui primeiro. Vamos começar por isso aqui que eu achei muito interessante, hein? Vamos. Vamos começar por isso aqui? Vamos. Vamos começar com o seu aqui, que foi a escolha do seu milkshake. Você trocou de M&M pra esse. Me explica. Qual que é esse aqui? Mostra esse milkshake aqui. Esse milkshake. Coloridississíssimo. Esse milkshake é o de algodão doce. Sabe por que eu pedi esse? Porque eu achei que ele é mais diferentão. M&M, quando a gente vai nos lugares, a gente costuma ver milkshake de M&M. Mas de algodão doce, não. Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto de Nutella. Milkshake de Nutella deve ser muito top. Mas algum doce eu achei o mais diferentão. Então vai. Então experimenta. Eu já assim, ainda não? Vai, vai. Você experimenta. Pode ir. Você não quer ir? Não, vai. Você já tava indo. Vai, vai, vai. Você tava com a boca no trambone já. Experimenta, experimenta, experimenta. Ué, ué, ué. E aí? Qual que é a sua nota? Sabe a cor azul? Se ela tivesse um gosto, seria esse gosto. É bom. É bom. Nossa, é bem bom. Mas não sei se tem gosto de algodão doce. Tem gosto de azul. Tem cheiro. Tem cheiro de algodão doce. Muito cheiro de algodão doce. Alguma coisa me lembrou o remédio de criança. Tem gosto de azul. Tem gosto de azul, não é? Qual que é a sua nota pro gosto de azul? Ah, nota 7. Olha que é o coco bonito, né? Muito bem. E enorme, gente. Gigante. Como que você não engorda nesse país? Olha o tamanho do negócio no shake. Esse é o seu todinho, o seu. E vamos para o outro seu, porque aí o resto é tudo meu, infelizmente. Ou felizmente. Muito felizmente. Vamos. O próximo, que é a sua pedida, que veio perto do meu pão aqui de chocolate, é a sua batata. Minha batatinha. A batata tá bonita. Tá parecendo muito a batata do Mac. Não tá? Tá. Bem bonita. Parece que dá pra ver o salzinho nela. Olha só. Hum, bem bonita. Bem bonitinha. Eu gosto de batata fininha, assim. Tá gostosa. Tá gostosa. Primeira vez que temos uma batata pra concorrer com a melhor batata, que é a do McDonald's. É. Primeira vez. Achei bem boa, gente. Gente. Ela visualmente não tá tão bonita assim. Nossa, pra mim tá. Você achou? Ela tá fininha. Eu acho bonita a batata fininha, assim. Ela tá bem gostosa. Hum, ela dá 10. Qual era a sua nota pro milkshake mesmo? 7. 7? Aham. Eu vou dar um 8, eu achei bem gostoso. A batata eu vou dar 10. A batata tá bem similar do McDonald's. A batata tá 10, essa batata. 10, essa tá quentinha. E eu vou deixar ela todo dia pra você. Vou até separar aqui pra você, produção. Obrigada. Ó, vou tirar meu lanche daqui. Deixa a batatinha toda pra você. Obrigada. E agora, vamos mostrar o primeiro... Mano, tem muita comida aqui, gente, pra nós mostrar. Vamos começar com isso aqui logo, então. Esse aqui é o lanche mais diferente que eu já vi, porque eu nunca vi esse item do meu do lanche americano. Primeira vez na minha vida. Vou mostrar. Gente, se você tiver com fome, eu recomendo você comer pra assistir esse vídeo, viu? Porque, olha isso aqui, gente. Mano, alface, tomate. E tá fresco, né? Geralmente, de fast food, vem aqueles negócios. Nenhum do McDonald's. O alface é meio, 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 né? Não parece alface? É, não parece alface. Olha isso que tem o ovo, gente. Eu nunca tinha visto nenhum fast food colocar ovo no lanche. Esse é o ingrediente especial e diferentão que a gente tava falando. Pro americano é diferente. Muito diferente. Você não vê quando eu pedi pra colocar ovo. A carne de hambúrguer, olha como é que é a carne de hambúrguer. Ela é fresca. É o que eles montam na hora, sabe? Você pode ver que ele é, tipo, parecido do Five Guys. Que não é um hambúrguer redondinho, perfeitinho, sabe? Ele é um hambúrguer meio que parece que foi feito à mão. Então ele tem as suas imperfeições. E aí tem cheddar. E vamos experimentar, né? E o bacon, né? E bacon, obviamente. E bacon. Vamos experimentar porque tá bem bonito esse lanche, não tá? Tá bonito, eu achei. Bem bonito mesmo, meu. Será que tá gostoso? Mano, que saudade que eu tava de comer um lanche que tem ovo. Mano, é muito bom o lanche com ovo. Deve estar achando isso besteira, mas... Fala um fast food que tem ovo no lanche. Não, nenhum. Não tem. E olha que a gente já comeu muito fast food aqui. Geralmente não tem. No vídeo do canal eu já mostrei ovo pra vocês. E tipo assim, não é que não tem, mas tem a opção de colocar. Não tem mesmo. Não tem no menu. Maravilhoso, maravilhoso. Um dos maiores lanches que eu já comi de fast food. Sério? Nota? Dez. Dez? Dez, na moral. Tá melhor que o Five Guys. Melhor que o Five Guys? Tá melhor que o Five Guys. Pra mim tá melhor que o Five Guys. Muito bom. Vamos lá, olha isso. Vamos pro próximo, próximo. Meu Deus, gente, próximo. Tem uma coisa que eu amo nele. E a gente vai mostrar o hot dog também. O mais louco da história. Olha esse hot dog, tem feijão nele. Vamos mostrar pro hot dog? Vamos. Já tá na mão, vamos nele. Já tá na mão, vamos nele, então. Mano, olha esse hot dog. Gente, tem feijão. Eu não sabia que havia feijão no hot dog. A linguiça é de carne aberta. Tem um molho relish. Eu acho que é relish. E aí tem queijo. Tem, como é que é o nome disso aqui? Cebola. E isso aqui é o hot dog americano. Muito diferente do nosso hot dog, né? Mas olha que loucura. Feijão queimado. Feijão queimado. Não tá queimado? Olha que loucura. É que é diferente dos outros hot dogs também. Não tem ketchup e nem mostarda nele. Tem, tem. É porque o ketchup e a mostarda, gente, vai no meio. A salsicha é aberta, a linguiça é aberta. É que não dá pra mentirar isso. Mas a linguiça é aberta junto com o pão. E aí colocado ketchup e mostarda no meio da linguiça. Ah, entendi. Então, vê se é bom, né? Ó, é bem aqui no meio que vai, sabe? Tipo, ó, tá vendo que aqui é um pedaço da linguiça e aqui é outro? Ah, eu acho que dá pra ver também um pouquinho. Mano, é muito salgado. Muito salgado. E você não sabe se você tá comendo linguiça, linguiça mesmo. Porque a gente come salsicha no hot dog. Não sabe se tá comendo uma linguiça, feijão, pão. Pão com feijão, é muito estranho. E aí o molho, não sei, nota 4. Nossa, não dá pra comer isso aqui. Gente, feijão é muito estranho, né? Feijão com linguiça e pão e cebola. Meu Deus do céu, o que é isso aqui, gente? Americano. Siga aprender com a gente. Editor, deixa uma foto de um hot dog de responsa brasileiro aqui. Pra alguém ver um dia esse vídeo e falar, meu Deus, isso é um hot dog. Isso é um cachorro quente. Verdadeiro, meu Deus. Gente, vocês comeriam esse hot dog com feijão? Eu tô achando muito bizarro. Deixa nos comentários, gente. Deixa nos comentários que eu quero saber. Agora vamos para o último lanche. O último e o mais gostoso, talvez, hum, não sei. Que tá bonito também. Caiu um feijão aqui. Deixa eu tirar esse feijão aqui, tá? Vai contaminar o seu lanche. Mano, feijão, nada bem. Mano, agora vamos para o último item desse lanche maravilhoso. E vamos falar de preço. O pão é diferente. Produção, sabe aquele negocinho do Olive Garden que a gente mostrou? Que vai, tipo, o pãozinho de alho por cima? Aquele temperinho de alho por cima? Sério. Tá em cima desse pão aqui. Aquele negocinho de alho. Salzinho de alho. Sabe salzinho de alho, gente? E aí é o seguinte, vamos virar o pão aqui, que aqui tem um segredo. Tá vendo esse molho aqui? É um molho de alho também. Então é uma espécie de pão de alho. Tá muito parecendo uma maionese caseira. É, mas é um... Nossa, é um muito molho de alho. E eu amo alho. Mano, se você me conhece, você sabe o tanto que eu amo alho, gente. Se vocês vão cozinhando, meu Deus, é alho com comida, sabe? Às vezes vai um pouquinho de comida no meu alho. Aqui, ó, temos continuação do molho. Temos bacon. A carne de hambúrguer, são duas carnes de hambúrguer aqui, né? São duas. São duas carnes de hambúrguer, são duas. Elas são bem mais fininhas, né? Elas são finas, mas de novo, é uma carne, carne mesmo, ó, tá vendo? Aqui, ó, não é um hambúrguer, hambúrguer. Tá bom, pega carne moída e morre a carne moída e monta o hambúrguer. Só que eu tô muito ansioso pra experimentar esse pão de alho aqui. Eu achei muito bonitinho, e ele tá bem diferente. Se colocasse ovo nesse aqui, ia ser o mais top da galáxia. Verdade. Ia ser o melhor lanche da história do universo. Mano, pra fast food e pelo preço, de verdade, eu tô achando esse um dos melhores fast food do mundo. Mano, ninguém nunca falou pra você desse fast food. Só o fernadinho de secrado. Hum. Meu Deus. Temos uma disputa agora. De melhores lanches. Mano, pera. Mano, não me arrependo de não ter vindo mais aqui. Não me arrependo, não. Eu me arrependo. Eu falei que eu não me arrependo? Eu me arrependo, muito. Meu Deus, é muito bom. Quanto são? Dez. Disparado, dez. Os dois melhores lanches. Eu acho que esse é o melhor lanche de todos, por causa do pão e por causa do alho. Se tivesse um ovo aqui, meu Deus, seria o melhor lanche. Então faz o seguinte, pega o ovo desse e coloca esse. Não, porque aí vai estragar esse. E aí eu vou ter que comer os dois. Não pode, né? Não pode. Eu amo vocês. Obrigado por me proporcionar fazer isso pra vocês. Muito bom. Meu Deus, muito bom. Vamos fazer o preço? Deba bem, desculpa. Vamos fazer o preço? Produção, vamos falar de preço agora e quanto que a gente pagou, mano. É inacreditável o tanto que a gente pagou pela qualidade das coisas. A única coisa que eu acho que não compensou aqui foi o hot dog, produção. A única coisa, o resto, tudo pra mim, batata melhor, lanche bom, o milkshake eu achei maravilhoso. Apesar de ser de coral candy, que é uma coisa diferente, eu achei maravilhoso. Imagina só os gostosos. A gente vai ter que voltar pra experimentar os outros. Quanto querem ir lá pegar o de M&M? Vamos fazer um vídeo só experimentando o milkshake? O que vocês acham? Top. Amei. Gostei muito dessa ideia. Vai ser top. É o seguinte, vamos falar de preço sem enrolação. Olha só pra você ver. Detalhe, tá? Que faltou um refrigerante que eu não peguei. Eu posso ir lá pegar a qualquer momento. Porque, ó, eu comprei um combo, que é esse de alho aqui, que eu já comi tudo, por R$6,99, que vem com batata e tudo mais. Daí, o hot dog, R$3,79. R$3,79. Aí eu acrescento as paradas, né? Pra criar um hot dog completasso, assim, pra ficar parecido com o nosso. E aí o milkshake, R$4,49. E o lanchão com ovo, gente, R$5,99. Até pra mim eu pensar que eu paguei um combo, aquele de alho que já acabou. Ou esse aqui, R$5,99. Mano, R$6,99 num combo é mais barato que McDonald's. É muito, muito barato. E detalhe, tá, gente? Total produção foi R$23,33. Agora, sabe uma coisa que é louca? A gente paga o cartão Nômade. Se você viesse para os Estados Unidos e comprasse esse lanche aqui, abrisse uma conta na Nômade e fizesse uma remessa, você ia ganhar R$15 de cashback. Mano, eu já falei pra vocês várias vezes. O Banco Nômade é um banco digital dos Estados Unidos. Não tem burocracia nenhuma pra abrir. Você abre só com seus documentos brasileiros. E se você usar a Nômade, você vai ganhar R$15 de cashback. R$15, você quase pagaria isso aqui tudo. Se você é sozinho, você e a sua produção abriu a conta, é R$30 contas. Vocês dois vão comer quanto? A vontade. Nesse R$15, você come à vontade. Então, é o seguinte, mas se você não abriu sua conta na Nômade ainda, use o cupom para ganhar R$15 de cashback. E aí você vai poder comer gostosão nesse R$15 igual eu. E aí, maravilhoso. Eu só tô feliz hoje. Não tem nada pra reclamar. Eu vou tomar no cheque. Tá uma loucura. Gente, eu quero agradecer só pra vocês terem ficado até o final, vendo comer. Que a coisa mais maravilhosa dessa minha vida é comer e mostrar pra vocês, pra vocês poderem comer também. Isso é gordinho junto comigo. Muito obrigado por ter ficado até o final, viu? Eu amo você demais. E amanhã vai ter um vídeo top. Segredo. Vamos experimentar. Um negócio que eu nunca experimentei na vida e que ninguém nunca deve ser experimentado na vida. Eu tenho certeza que você nunca experimentou na vida. Ninguém. Você é você que tá assistindo, tá? Nunca. Ninguém no universo experimentou isso, a não ser as pessoas que vão pro espaço sideral, tá? Vê amanhã nesse canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.